Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu tô aqui em Los Angeles nos Estados Unidos fazendo um curso na sessão que é California State University of Northbridge and estou fazendo dois cursos design thinking in storytelling and business English. Então todos os dias, desculpa gente, eu tô falando duas línguas todos os dias, começa a confundir as coisas. Todos os dias eu tenho duas aulas, uma de manhã que é de business English, então são duas horas de aula, a gente aprende algumas coisas de inglês focada para negócios, algumas revisões de inglês no geral que a gente vai usar todos os dias, então são aulas bem legais, aulas bem focadas para essa parte de business. Vou mostrar para vocês o que eu consegui mostrar do campus, todas as partes que eu passar hoje, o campus é gigante e aqui faz muito, muito, muito calor, então, por exemplo, eu vou todo dia para aula de boné, não tem como não ir de boné, senão me dá dor de cabeça, e as aulas são incríveis, os prédios são maravilhosos, claro, todos os prédios tem ar-condicionado, aqui até o ônibus tem ar-condicionado, então é tudo muito tranquilo assim, para ir de um lugar para o outro, só na rua realmente que é muito quente. Eu tenho todo dia duas horas de almoço, eu como lá pela universidade mesmo, tem alguns restaurantes, muita coisa está fechada, porque é verão aqui nos Estados Unidos, então eles estão em férias, a universidade no geral está em férias, então tem alguns cursos internacionais acontecendo, mas no geral eles estão em férias, aí tem alguns restaurantes abertos e alguns não, mas tem bastante coisa, bastante opções e não opções tão caras. E depois do almoço, daí eu tenho sim, Design Thinking Storytelling, que é o curso que eu estou fazendo aqui, aí é três horas e meia de curso todos os dias, e o curso é muito legal, os professores são muito qualificados, eu consegui esse curso, me inscrevi e eu tenho uma bolsa parcial pela IBS Américas, que é lá de São Paulo, faço todo o contato em português com ele, enfim, então é uma parceria entre a minha universidade e a IBS, que eu consegui bolsa para fazer parte do curso aqui. Como vocês podem ver, eu estou ficando numa casa, na universidade tem o housing, mas eu vim com uma amiga, a gente escolheu ficar no Airbnb, justamente para poder ficar juntas, ter mais liberdade de sair e entrar, no fim, o housing está sendo bem legal para quem está, mas a gente não tinha como prever, então a gente quis garantir. Então eu já estou pronta para ir para a aula, aqui é muito quente, as roupas são bem casuais, não exigem muitas coisas de vestuário nos dias das aulas, então geralmente eu vou de calça, só mais para não ter que passar protetor nas pernas ou coisa assim, tem que passar protetor todos os dias. E vou com uma blusa mais de boa, eu tenho também as roupas da própria universidade, fui na lojinha da universidade, vou mostrar para vocês hoje também, e já comprei umas coisas, então também me ajuda a não gastar tanto as minhas roupas. Eu já estou pronta para ir, já tomei café, comi um sanduíche aqui em casa mesmo, e vou mostrar para vocês agora o caminho, o bairro aqui que eu estou, o ônibus que eu tenho que pegar, a passagem de ônibus é 1,75 dólares, só que é muito mais tranquilo do que a gente ir a pé, não é impossível ir a pé, dar uns 30 minutos caminhando, só que é muito quente, então a gente chega na aula muito suada, muito cansada, aí a gente está indo de ônibus, alguns dias a gente acaba voltando de a pé, que está mais tranquilo. Só que as 5 horas aqui continua 38 graus, então continua quente em qualquer momento do dia, menos de noite, que é um pouquinho mais tranquilo. E é isso, eu vou mostrar para vocês agora, eu saindo de casa, como é que é na universidade, no geral eu vou fazer takes de tudo, das salas e tudo mais, e vou narrando aqui para vocês o que é o que. Eu sei que esse vídeo é um pouquinho diferente do que eu faço aqui no canal, geralmente é só sobre livro, mas essa experiência é a única na minha vida, e eu queria mostrar para vocês, porque é uma coisa legal, é uma coisa de estudo, e muitos de vocês podem estar interessados em ver também, pode ser que outras pessoas que não estão acostumadas a me acompanhar estejam assistindo esse vídeo. Então se você gostar do canal, se você gostar de mim, se você gostar de livros, de conteúdos assim, não deixe de se inscrever aí. E eu estou mostrando muita coisa da viagem lá nas minhas outras redes sociais, então me sigam lá também. E se vocês forem fazer qualquer tipo de compra na Amazon, lembrem que eu tenho um link de associado que está aqui na descrição do vídeo, e vocês comprando qualquer coisa por esse link, vocês automaticamente me ajudam a me encarar. Nosso Airbnb tinha uma área externa, que a gente podia ficar ali, pegar um sol, tinha uma mesinha para tomar café da manhã, então tinha um clima bem legal. E ele é na parte de trás da casa que a gente estava ficando, então a gente sai nessa portinha lateral, já dá de cara com a rua, e o bairro é super tranquilo, tem um clima muito legal, tu ouve os passarinhos o tempo todo, é super seguro de caminhar, e tu não vê muito movimento, nem muito movimento de pessoas. E como era férias nos Estados Unidos, tinha pouca gente circulando no bairro naquele momento. Tu via às vezes até as famílias com os carros cheios, saindo de férias e tal, mas o bairro tem um clima muito legal, é bem família assim, e é bem, muito como a gente vê representado no cinema, os lixos aqui estão para fora, porque vem o lixeiro recolher e tudo mais, e esse é um bairro, a gente andava duas quadras, né, e já chegava ali na rodovia, então o bairro totalmente sem movimento, e quando a gente sai para a porta, a rodovia é completamente diferente. Eu cheguei até a tirar o som de fundo daqui, porque é muito barulho, não daria para me escutar falando se tivesse barulho dos carros, mas mais para frente eu deixei para vocês verem o quão é alto, o quanto tem movimento, e a gente anda mais duas quadras aqui, e já chega basicamente aqui, tinha uma 7-Eleven, onde a gente vai pegar o metrô. Tem essas mini plaquinhas aqui, confesso que no primeiro dia foi meio difícil identificar, se era ali mesmo que a gente estava esperando, mas a gente fica ali aguardando e vem o ônibus, a gente poderia ir de a pé, né, mas o ônibus é bem mais fácil, o ônibus é climatizado, então vale a pena pegar ele. Depois de uns cinco minutos a gente já desce na universidade, então ele deixa a gente na rua principal e a gente vai entrando no campus, é duas quadras aqui dentro do campus até chegar no prédio que é a nossa aula, e o campus tem todo um clima californiano, tem as palmeiras, tinha pouquíssimo movimento também por ser férias, né, mas é muito legal e apesar de ser muito quente, né, tem bastante árvore, tem bastante sombra, bastante verde, parece sim um parque, só que é uma universidade, uma universidade gigante. E o prédio, ele é bem grande e as quadras são bem grandes, então são duas quadras, mas no calor que era a gente cansava, esse aí era o prédio que a gente teve todas as aulas, tanto as aulas de inglês quanto as aulas de business. Tive algumas aulas no auditório que eu vou mostrar pra vocês, mas no geral quase todas as aulas aconteciam aqui. O prédio é muito legal, ele é tudo climatizado também, na verdade lá tudo é climatizado. E essa daqui é a recepção principal, é onde o pessoal fica antes das aulas ou entre as aulas, e essa recepção é muito legal, ela foi usada inclusive num clipe da Liso, dá pra reconhecer bastante essa parte no clipe, e aqui a gente fica entre as aulas, tem todo um corredor, onde fica também os banheiros, fica o bebedouro pra gente encher a garfinha e tudo mais, e fica tudo aqui junto. Essa aqui é a sala que a gente tava tendo as aulas de inglês naquele dia, senta nesse semi-quadrado aqui e vai conversando ao longo da aula. Oi gente, então essa aqui sou eu dentro da universidade, tô aqui gravando, então o sol de matar aqui é muito, 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 muito quente, e agora acabou minha primeira aula, a aula de Business English, que é de manhã, e a gente tem um intervalo de almoço de duas horas, e depois a gente tem a aula do curso em si, que ideia também é mostrar pra vocês um pouquinho, e agora eu vou lá comer, vou comer em algum lugar, vou passar também na biblioteca, na lojinha aqui da universidade, pra mostrar pra vocês. Saindo do bloco das aulas então, pelo outro lado, dá pra ter uma visão melhor do campus, aqui tem mais alguns outros prédios, eu não cheguei a entrar em muitos dos prédios, mais que a gente tem aula mesmo, mas saindo aqui, a gente vai indo pra área que é uma área mais central, onde tem as praças de alimentação e tudo mais. Entre os prédios é sempre assim, cheio de árvores, então tem bastante sombra, apesar de que não cobre o caminho todo, porque o sol é muito forte, tem sombra pra te ficar ali na grama e tal, e lá no fundo, né, aqueles guarda-sol, os amarelos, já é a praça de alimentação uma delas. E seguindo a gente já consegue ver a biblioteca, essa aqui é a parte lateral dela, né, e a parte da biblioteca, assim, é o centro do campus, tudo é concentrado aqui, e eles fazem noite de cinema aqui, aqueles cinemas ao ar livres, então toda essa área aqui, ela é bem mais aberta, e ela é dedicada pra ser o centro do campus mesmo. Assim como a recepção do bloco é famosa, a biblioteca também, ela foi usada pra gravar cenas de Star Trek, então logo quando a gente faz o turno inicial, o pessoal já comenta disso, e ela é gigante por dentro e por fora, tem toda essa área, e a vista de dentro da biblioteca, dá pra ver, assim, o campus inteiro, então ela é muito legal mesmo. Passando na biblioteca, a gente chega numa área de convivência, que é onde fica a lojinha do campus, e eu nunca imaginei que fosse tão grande assim, tem inúmeras opções, e tem os produtos da Power App Universidade, né, e tem outras coisas, papelaria, eletrônicos, até coisas da Apple mesmo, que pode comprar dentro da loja, mas eu comprei algumas roupinhas, né, pra ter de recordação, já que é uma coisa tão clássica americana, roupas da universidade, e eles têm aproximadamente de tudo, roupa pro estudante, roupa pro pai, pra mãe, pra quem tem filho, então tem muita, muita, muita opção, e é muito legal, e não são tão caras, tá, tem uns preços bem bons, claro, tem coisas bem mais acima, mas em geral dá pra comprar bastante coisinhas. E ainda dá pra voltar pro bloco das aulas, pela outra parte, por uma entrada pelos fundos, assim, essa entrada pelos fundos, dá numa rua mais principal, que a gente pode sair, assim, mais pro bairro mesmo, então quando eu não queria almoçar no campus, tudo mais, eu ia pra sair por aqui, já saía mais fácil ali no bairro, né, e tinha daí fast foods, como o Subway, Mac, inclusive, então ficaria mais fácil a gente ter acesso, Starbucks, então saindo por essa porta aqui, a gente saía mais na parte principal. Aqui a gente pode ver também a área de convivência do bloco, então é como se fosse, tipo um jardim, no meio de todas as salas que a gente tem, então dá pra sair no intervalo e ficar aqui, e é muito agradável, apesar do calor, é bem tranquilo de ficar ali, assim, quando tem muito sol, e entre as aulas a gente ficava nesse espaço. Essa aqui é mais uma sala de aula, nesse dia eu tô tendo aula no auditório, mas essa é a sala que eu teria aula normalmente, a aula daí de design, sim. Como nesse dia a aula foi nesse auditório, que é muito legal, eu resolvi gravar pra vocês também o auditório, que dá uma ideia, assim, de palco pra aula, e ele é um prédio exclusivo, é um prédio que é só o auditório, basicamente, e tem uma pegada daí mais antiga, com umas colunas, então eu também acho que ele é, no geral, um prédio mais antigo, porque ele é nessa parte mais central, e o prédio das aulas, ele é um prédio mais moderno no geral. Então, o auditório é assim, parece aquelas aulas de direito, que a gente vê em filme mesmo, sabe? E é bem legal de ter aula ali, apesar de que quando tu vai apresentar, parece que todo mundo te encarando, fica muito legal o ambiente. E depois da aula daí eu voltei pra casa, e outra coisa que é muito legal, é que no campus a gente vê um monte de esquilos, então eles ficam brincando entre si, e às vezes ficam te olhando, assim, tentando pra ver se dá pra roubar uma comida ou não. Eu fico um pouco ressabiosa, mas eles são bem fofinhos, e parecem no geral ser bem amigáveis. E como vocês podem ver, eu perdi meu ônibus, tava aqui esperando pra atravessar, e ele passou o tal do perrengue chique, né? Que a gente não perde só ônibus no Brasil. E aqui eu filmei um pouquinho da parada pra vocês, e nos próximos takes eu deixei o som pra vocês verem o quão é alto e o quanto tem movimento nessas rodovias aqui. O ônibus custava 1,75 dólares, né? Então, eu ia juntando as moedinhas que ia sobrando de troco pra pagar o ônibus. A gente até baixou o aplicativo da TAP, só que depois da primeira recarga ele não deixou mais recarregar, então a gente parou de utilizar, inclusive eu perdi 2 dólares no aplicativo, porque eles não me devolveram, mas às vezes o motorista ficava até meio impaciente que a gente ia colocando as moedinhas e mandavam a gente passar. Esse aqui é o ônibus, essa é a parte interna deles. E é uma viagem curtinha, mas eu gravei aqui o trajeto pra vocês. E esse é um dos prédios mais famosos de lá, que é uma certa galeria de arte, é auditório, então ele é bem bonito, tem todas umas placas ali de anúncio de shows, concertos, coisas de arte mesmo. E aqui é o fim barra início do campus, ele tem uma plaquinha escrito Sessão, que dá pra ler dos dois lados, então, ou tu indo ou voltando, tu consegue ler o nome do campus. Aí já desci do ônibus, né, aqui onde a gente pega o ônibus também, do outro lado da rua, e já fui indo pra casa. Aqui todas as ladeiras têm o aguarde do pedestre e o momento ideal pra te atravessar. E já tava de volta no nosso bairro, sem barulho, só os passarinhos, parecendo dois mundos completamente paralelos, mas só uma rodovia de distância. Oi, gente, recém cheguei em casa agora, hoje tá muito quente, como vocês viram aí, perdi o ônibus, então fiquei mais tempo ainda no sol esperando, mas agora eu tô em casa, aqui tem ar-condicionado, tá mais de boa, e hoje foi um dia bem legal, a gente teve ali a aula de inglês, a gente teve também a aula do curso, basicamente todos os dias eu tenho tarefa, então de noite a gente não sai, não faz muita coisa, então hoje eu tenho que preparar um texto, uma apresentação, um slide, tudo pra amanhã, geralmente é assim, de um dia pro outro tem coisa pra fazer, sabe? Então também é pesado, não é assim, ficar passeando todos os dias, só que a gente tem aula de segunda a quinta, e o Business English de segunda a quarta, então a gente também tem tipo tempo no final de semana, na sexta, pra fazer as coisas, sabe? A gente teve também palestras com convidados, agora eu tô na última semana, nas primeiras semanas eu não tive muito tempo de gravar, então eu tô gravando nessa última semana aqui, essa semana a gente tem até a cerimônia de certificado, são três semanas de programa, e vale muito a pena até então, eu não tenho nenhuma grande reclamação assim, tá sendo tudo ótimo, a Califórnia é maravilhosa, tem alguns pros e contras assim, é muito quente, por exemplo, mas no geral todos os lugares que a gente foi foram ótimos, o meu lugar preferido foi a Warner Studios, eu fiz vários vídeos pro meu TikTok, então lá no meu TikTok tem um resumo de vários lugares que a gente foi, a gente foi no jogo do Dodgers, a gente foi em várias coisas, e tem lá no meu TikTok, porque daí eu fiz vídeo mais curtinhos, mais fácil de gravar na vertical, e eu quis vir aqui mostrar pra vocês de fato, a rotina da universidade, que é uma coisa mais longa, que é muito legal de ver, e eu tô muito feliz de estar podendo participar disso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês já conheciam aqui a Universidade de Northbridge, aqui da Califórnia, me contem nos comentários, se vocês já fizeram um tipo de curso assim também, eu sei que não é muito tempo, mas é uma experiência maravilhosa, e eu consigo também tirar de férias do meu trabalho, então tem sido ótimo, então deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês já fizeram alguma coisa parecida, tô ansiosa pra saber. Até o próximo vídeo, gente, provavelmente vai ser de livro, mas eu não podia deixar aqui de mostrar a minha rotina, dessa experiência maravilhosa que eu tô tendo aqui em Los Angeles. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like aí, até a próxima, beijos! E aí Obrigado.